Oi gente, compartilhar com vocês que esses dias, fez 500 dias que a minha mãezinha morreu e hoje só que a gente foi ver a roupa dela A gente sempre abre o baú, revive as lembranças, né gente? Aqui estão as roupinhas da minha mãezinha Hum, que saudade desse cheirinho, cheirinho de mãe Como que é ruim, gente? Quando a gente perde a mamãe, só fica aqui a textura, né? Os objetos, as coisinhas, né? E as coisinhas aqui de sempre, né gente? Agora a gente colocou aqui de volta um cheirinho de toque de amor Que é o cheiro que mais lembra a minha mãe, era o perfume que ela usava O cigarro dela, o último dinheiro que ela deixou, o remédio que ela tomava, o cabelo dela que eu achei uma vez Aqui o caderninho que ela marcava, os seus joguinhos de patomania que ela postava Sua tinta de cabelo e todas essas roupinhas aqui, né gente? Roupas marcantes, né? Antes do Natal vai bater naquela saudade, né? Minha mãezinha aqui junto Mas a vida é assim mesmo, né gente? As roupas ficam e as lembranças vão sair da mente nunca É isso As roupas ficam e as lembranças vão sair da mente, né? A gente coloca isso Híbranças não! Mas a gente coloca isso A gente coloca a gente Mas a gente coloca